Cama Box Solteiro Conjugada Elegance com molas Bonel e cama auxiliar na cor branca da Gazin. A cama auxiliar é ideal para você que gosta de receber visitas. A cama Box Solteiro Conjugada Elegance é revestida em tecido poliéster e possui molas Bonel, em aço temperado com alto teor de carbono, que tornam a cama muito mais resistente. Além do tratamento antiácaro, antifungo e antialérgico. Colchão é fixado na base, formando assim uma peça única, proporcionando muito mais praticidade na hora da limpeza. Cama Box Solteiro Conjugada Elegance com molas Bonel e cama auxiliar na cor branca da Gazin. Elegância, conforto e durabilidade. Encontre esta e outras ofertas na loja mais próxima de você ou pelo site, acessando do seu notebook ou smartphone. Boas compras! Querish. Gente Nossa.